Música Saudações Youtube Fanplayers, sejam bem vindos a mais uma análise de gameplay aqui no canal Meu nome é Ricardo Todd, se você não me conhece é muito prazer E se esse está sendo seu primeiro vídeo, não esquece de clicar aí no botão de inscreva-se Caso você goste do conteúdo, deixe o seu like, seu comentário Pois likes e comentários são sempre muito bem vindos Eles ajudam e impulsionam o canal, beleza? Lembrando que eu gosto de postar sempre vídeos nas minhas redes sociais, tá? Todos os vídeos que eu posto aqui, eu divulgo nas minhas redes sociais E eu recomendo muito que vocês utilizem, principalmente o Twitter, que vocês me sigam lá, tá? Todas as listas que eu posto de campeonato, seja eles online Ou às vezes eu posto alguma coisa sobre o físico também Eu jogo torneios muito, tá? Quase toda semana e quase todo dia eu jogo campeonato Então vira e mexe tem lista lá pra você que tiver interesse Dá uma passada lá no meu Twitter, me segue e dá essa moral pra mim lá também E eu tenho também página no Facebook, Instagram, enfim Tá tudo na descrição, beleza? Todas as cartas que vocês verem eu falando aqui no vídeo É um oferecimento da loja parceira aqui do canal, a PlayerX Uma loja voltada a conteúdo pra Pokémon TCG Online Então se você tiver interesse, passa aí o link da PlayerX na descrição, fechou? Muito bem, senhores, hoje a gente vai jogar de Temposard, tá? Pra você que curte esse estilo de baralho, a gente vai jogar com o baralho de Rechizard Com alguns atacantes diferentes aí, tá? De acordo com o meta, por isso que a gente chama de Temposard Por que Temposard? A gente tem dois atacantes principais aqui, tá? São eles O Rechizard, que é o Charizard e o Rechiran, tá? Se você já conhece, se você não conhece, três ataques Primeiro ataque ou três de uma energia de fogo e uma incolor Bate 30 e mais 10 pra cada dano que ele tiver, tá? Então quando a gente bateu no Rechizard, a gente pode bater de ou três e devolver o dano nele A ideia é usar o golpe de chamas ou o ataque GX, que é o labarelo da dupla Pra tá causando nocautos aí em pokémons robustos e pesados, né? Zacian, ADP, Picaron, a gente consegue tá fechando os danos Inclusive, a gente tem aqui cartas que entram em questão de tempo Por exemplo, o ataque golpe de chamas bate 230, tá? Então o Picaron tem 240 de vida e ele não morre Por isso a gente vai aqui com o Zigzagoon na lista também Porque o Zigzagoon tem uma habilidade chamada Cabezada Birrenta A gente baixa ele, pinga 10 de dano no Picaron E bate 230, nocaute, tchau Picaron, tá? Também temos aqui o Cramorante O Cramorante tá aqui como nosso finalizador de partida E também como nosso atacante secundário do baralho, tá? O seu ataque cusparada por 3 energias aí em colores Ele se descarta todas as 3 E causa 160 de danos em um pokémon do seu oponente Isso aqui serve pra matar a Dedene, principalmente, tá? A Dedene tem 160 de vida Então, você dá um ataque desse no Dedene ali e compra 2 Prise Você também pode dar um ataque desse em algum pokémon do oponente Que possa vir ali e atrapalhar a partida De repente, o oponente tá montando ali um Eternatus E tá no banco Você pode bater 160 ali no Eternatus Já deixar ele meio amaciado Pra depois você vir com o Hichizard Fechar o dano Com o GX, 200, mais 160 Dá 360, você consegue levar o Eternatus Então, esse tipo de combo é onde faz a diferença do deck E é onde leva o nome também E claro, a gente também vai aqui com 2 Blasters, tá? Os Blascephalons, vocês já conhecem Por 3 energias de fogo, ele dá o bola de fogo circense Você descarta qualquer número de energia de fogo da mão E pra cada energia que você descartar dessa forma, você causa 50 Então, ele é um atacante ali de um prêmio Que consegue fazer algumas trocas de prizes justas De repente, a gente tá com bastante energia na mão ali A gente vai com uma linha grande de Fornale gigante Pra sempre ter energias na mão E assim, a gente consegue tá fechando Alguns nocatas de Blaster também, tá? O restante do baralho é puramente consistente A gente vai aqui com um Crobat Pra gente comprar até ter 6 cartas 2 Dedens, descarta a mão e compra até ter 6 4 Girashis Pra gente poder olhar as 5 primeiras Pega uma treinadora e coloca na mão Por que tem esse número de De cartas de Pokémon De suporte nesse deck? Porque esse deck é um deck de soldadora Tá? Então a gente precisa ter a soldadora na mão Pra ligar duas energias de fogo E acelerar os nossos Pokémon É a única forma que a gente tem de aceleração no deck Tá? Então esse deck, ele é muito dependente de soldadora Então a gente precisa sempre ter a soldadora na mão De preferência, pra gente tá montando os nossos Pokémons rápido Esse é um dos problemas dos baratos de soldadora Eles são muito dependentes dela Então, tipo, não dá pra jogar com o Marnie Com a Professora Magnolia Que na maioria das vezes você quer soldar Porque você não tem aceleração de energia Não tem nenhum Pokémon que bate acelerando Então esse é um problema Que os Baralhos de Fogo no geral tem Isso acaba deixando os Baralhos um pouco mais inconsistentes Os Baralhos de Fogo A gente vai aqui também com o Mar Shadow Que a gente pode quebrar estádio De preferência Maré Caótica Que é um estádio que vai atrapalhar a gente Já que a gente quer sempre estar mandando aí Na partida com o nosso estádio de fogo Com a nossa Fornalha A gente vai aqui também com o Mewtwo Que ele consegue recuperar O apoiador que foi pro descarte Tá? E ele tem uma sinergia com a rede Então a gente pode simplesmente baixar o Mewtwo Voltar a soldadora Coloca ela no topo Utiliza a rede Sobe o Mewtwo pra mão E assim a gente consegue utilizar o Mewtwo de novo Ele acaba sendo melhor que o Eldegoss nesse caso Vamos aqui também com o Oricore Outra vez que o Pokémon nosso for nocauteado A gente pode comprar três cartas Então é interessante pra gente ter Mais consistência ainda A gente vai aqui com uma bola estima Pra gente buscar Pokémon GX Então a gente pode buscar o DDN O Hestizard ou o Oricore Quatro bolas Dá pra buscar básico Três comunicações A gente troca um Pokémon por outro Quatro Cristal de Fogo Uma Poké Gear Que ajuda a achar essa soldadora Quatro redes de recolhida A gente tem um combo bem conhecido Dentro desse baralho de Hestizard com Blaze Que é fazer looping de Jirashi Você baixa dois Jirashi ali Faz a habilidade do Jirashi Rede no Jirashi da frente Sobe o Duban Habilidade Rede de novo Substituição Enfim Você tem esse looping de ficar Alternando entre os Jirashi Pra ficar comprando carta com habilidade Então isso é bem comum também A gente vai aqui com quatro substituições Vamos aqui com quatro Fornalhas Um Boss Pra gente dar alvo ao Pokémon do oponente Quatro soldadores E a nossa linha de energias Ela é bem singela Vamos apenas com 13 Geralmente as baralhas de fogo Vão com mais que 13 Geralmente alguns vai com até 19 energias Mas essa aqui é uma linha bem simples mesmo Porque a gente quer Somente focar naqueles pokémons específicos Pra ganhar a partida Bele? Bom Então vamos lá Vou mostrar pra vocês Como é que funciona esse baralho na prática Eu não sou muito fã de baralhos com soldadora Jogo muito pouco com esses baralhos Mas a ideia é boa A gente vê como é que esse baralho Você sai perante ao meta Pra você que quer um baralho de fogo Pode ser que seja uma opção Mais simples pra você Do que o Centiscorte Não sei Mas enfim Bora lá pra gameplay então E eu já volto Muito bem senhores Sejam bem vindos aqui A nossa primeira gameplay Contemplos Art Lembrando Que a gente quer ser segundo Com esse baralho Eu não sei se o meu oponente Vai optar Eu opto por ele Que eu seja a primeira E a culpa disso é minha Eu vou explicar o porquê Eu vou dar uma dica pra vocês Isso aqui na verdade É uma dica Se você está jogando online Principalmente na ladder Evita de chamar o seu deck De chamar a atenção Do seu oponente Com tal deck Por que eu estou falando isso? Reparem que o meu deck Está com o sleeve do Rest Zard Com a moeda do Rest Zard Então automaticamente Eu já entreguei pra ele Que eu estou jogando de Rest Zard Se bem que o Picaron O ideal é ele ser segundo Mas Às vezes o oponente Vê isso aqui E fala Opa É deck de fogo Então eu vou mandar ele pra primeira Porque todo mundo Que joga contra deck de fogo Sabe Que deck de fogo Tem esse problema De não querer ser primeiro Eles querem ser seguros Bom vamos lá Baixei estágio Vamos trocar aqui O Oricórnio Comecei sempre Contra Picaron A gente sempre olha Aqui primeiro A gente quer montar o Rest Zard E pingar o dano Com o Zig Zagull Lembrando que A gente precisa Conservar a switch Nesse baralho Porque eles gostam De fazer Raichu De bater de Raichu Ali pra paralisar A gente vai aqui Eu não posso usar soldador Então não tenho necessidade De ruxar muito Eu vou fazer o estágio Aqui nessa energia Apenas pra tirar Cartas do deck mesmo Eu não vou baixar Esse Crobat agora Porque eu não tenho necessidade De ruxar Vamos fazer um Girash Aqui Eu vou pegar a switch Pro próximo turno Eu conseguir recuar Esse Girash Geralmente ele não ataca Tem um pra bater Pra matar Ele ataca pra energizar E é isso aí Vamos lá Passei Peguei a switch Mas Eu tô com uma rede Na mão A rede é bem melhor Ignore se vocês Escutarem o carro Dos ovos Passando Ele acertou O Hammer Inclusive Tem deck De picarão Aqui no canal Se você não viu Recomenda Um dos vídeos Os últimos vídeos Que eu postei aqui Postei a lista A melhor lista De picarão No momento Inclusive Foi a lista Que eu ganhei O campeonato Aqui da PlayerX Que é a loja parceira Aqui Eles fizeram Campeonato Eu ganhei Campeonato Jogando de picarão Então Recomendo Pra você Que tem interesse Em montar o picarão É uma excelente lista Inclusive É bem baseada Nessa aqui Provavelmente É quase igual Tá Vamos lá Ele me deu uma Marne Isso é ruim Porque ele tirou Dois recusos Na minha mão Tirou a energia A energia também Ligou a energia E ele vai bater De volta A gente vai subir Com o GX Do rexar Desse turno Porque a gente Tem aqui a opção De fazer essa play A gente vai poder Pegar o status Desde que ele não Quebre o nosso estádio A gente vai conseguir Tá buscando ali Com o soldador Soldador Dois energias Já bate com o GX Já compra dois prêmios Em algum momento Da partida Ele vai ter que subir Ele vai ter que baixar Um DDN Já são mais dois prêmios Então dá pra ficar de boa Bom, vamos lá Primeiramente Eu vou fazer o Jirashi Deixa eu só olhar Como é que tá Aqui o descarte Tenho duas Eu vou pegar o cristal Porque com o cristal Eu posso fazer Estádio na energia E cristal nas três Estádio na energia Tiro duas Soldadora Para duas cartas Para duas energias Perdão Não tem necessidade De pingar algum Aqui Eu creio Né Legia do turno Zigzagum Vou pingar assim Vou colocar Aqui no meu Switch E vamos aqui Com o GX Eu laborei Para 200 de dano Tá Dois motivos Pelos quais Eu fiz isso Primeiro Ele não quer o coco Como Ele não quer o coco Como ativo Tá Então ele Ele precisa do coco No banco Para estourar Para vir a habilidade Segundo motivo Se o meu tio Está no ativo A chance dele fazer O Raichu É pequena Ele vai ter que Bater com o Fublitz Porque ele vai ter que Caçar dois recursos Para ele conseguir Estar batendo De Raichu Para paralisar Então ter matado O Boltand Agora foi uma Excelente play Porque o máximo Que ele pode fazer É bater com O Picarão Mas ele não tem nada Então ele não tem como Atacar Ele pode bater 150 E eu quero forçar Ele a colocar Outros atacantes No banco Como por exemplo O Dedene O próprio Picarão Enfim E a nossa mão Continua boa Porque a gente tem Cramorante Olha lá Ele colocou O Dedene Então já estou Forçando ele A ter que Baixar Pokémon Agora ele vai Buscar provavelmente O Picarão Porque ele não Consegue bater Com o Raichu Certo E ele batendo De Fublitz 150 Se eu conseguir É Um boss Eu já consigo Matar mais alguém De Outrage Também Ele está pensando Se baixa o Picarão Porque é 230 No próximo turno 230 Mais 10 Do Zig Zagum Quebrou meu estádio Isso é ruim Eu vou Dependendo do que Eu der Draw Eu posso também Para a opção do Marshadow Fazer bola rápida No Marshadow Eu quebrar esse estádio É que eu quero Fazer bola rápida No Dedene Bateu muito difícil Beleza Ele descartou O Picarão Tranquilo Mas ele não tem Nada depois Se ele quiser Carregar no próprio Nússão Para fazer o Tag Bolt Beleza A gente conseguiu Duas energias Bom Ele vai tentar o Tag Bolt Ele vai tentar o Tag Bolt Certeza Para comprar 4 prizes Isso é uma situação ruim Para comprar 4 prizes Eu tenho como matar ele Depois Eu já fiz o GX Né 230 240 É Eu posso descartar Esse Carmorante Não posso pôr o DDN Se eu colocar o segundo Hitchside Ele vai dar o ataque Em 2 Hitchside Para poder finalizar Se eu colocar no Blouse Posso pegar o Crobat Não É muita play É muita play Caramba Eu vou pegar o Blouse Para fazer No Blouse Soldadora Eu não quero pôr o DD Porque ele vai dar o Tag Bolt No banco Tá E eu vou bater 200 Bom É o seguinte Eu não pus DDN Porque eu não quero que ele compre De todo jeito Ele vai comprar 4 prizes Nesse turno Esse é o problema Porque assim Se eu não tivesse baixado Ninguém Ele ia Simplesmente Ia matar o Girax Eu não quero que ele mate o Girax Porque o Girax É minha única consistência Lembra que eu falei Para vocês no início do vídeo O problema Do baralho Do soldador É exatamente esse Ele não tem consistência Você fica muito dependente Da soldadora Então você quer correr Às vezes Mas Pokémons Como o próprio Baralhos Como o próprio Picarão Que são baralhos Que conseguem se energizar Sozinho Sem precisar De apoiador De nada Eles acabam sofrendo Muito Mas assim Eu ainda tenho a opção Aqui De se de repente Ele deixar o Zigzagoon vivo Algo pequeno De tentar matar o Mewtwo Com o Zigzagoon Eu fiz ali no Blast Cefalon Porque isso está chamando ele Talvez ele vai querer Fazer o GX No Blast Tá Ele já está montando ali Um segundo Raichu Então assim Eu estou em uma situação Em que eu não posso Baixar o Dedene Eu vou ter que pôr um Crobat Para tentar matar Porque senão Ele mata com o Raichu Porque eu vou matar Esse Mewtwo Óbvio E aí o finalizador Vai ser o Cramorante No Dedene Claro Se eu não zicar Agora nesse Girash Também Tem isso né Porque a minha mão Está com dois cristais de fogo Eu até consigo Só que eu vou ter que buscar Um Crobat Eu vou precisar pegar Uma Bola Estima Para Acrobat Eu não vou poder pegar O Dedene Senão ele vai matar Ó Bola Estima Vamos fazer um cristal de fogo Aqui Para 3 Fire Cristal de fogo Para poder Estar garantindo Aqui que eu faço Alguma coisa Se eu pegar O Oricório Também é uma boa play Porque o Oricório Não morre Para o Raichu Eu vou até Inclusive Já pegar ele aqui Posso matar ele Com o Rechizard Também Agora eu vou pegar O Oricório Crobat É Crobat para 3 O Oricório para 3 Soldador Agora temos Ainda preciso recuar Caramba Eu não quero dar STD Cacete Consistência que me dói O peito Se eu não tivesse buscado O Oricório Eu não tinha pegado Tudo que eu precisava Eita merda Não quero dar STD Porque ele vai dar boss Vai matar Esses pokémons São todos inúteis Com soldadora Vai bater 20 Não leva Ai Dá para tentar com rede Vou tentar essa plan Vou tentar essa plan Preciso de uma rede Ah mas Todd Por que você fez soldadora No Marshadow Eu preciso de uma rede Gente Com a rede Eu pingo 10 E bato 20 E levo É que eu não quero Baixar o dedo Por causa de boss Deixa eu só dar uma olhada No deck Não temos STAMP Isso é ruim Eu realmente vou ter que Baixar o dedo Eu não gosto da ideia De baixar o dedo Reatran fez um pouquinho De falta Agora reatran Você é bom Agora reatran Ele vai dar boss A mão dele está muito cheia Para ele não ter o boss Fora que ele não usou Nenhuma bola estima Nenhuma bola rápida As quatro redes Não veio nenhuma Bom Eu tenho opção ainda Eu vou pegar um Jirashi Não Se eu pegar o Jirashi Eu posso recuar A Jirashi Aí eu vou pegar o Jirashi Para não ter como recuar Cara Eu vou ter que dar Esse DDN Mano Não Eu não vou dar Esse DDN Cara Me desculpa Mas eu não vou dar Esse DDN Eu vou ligar a energia Aqui Eu não vou dar Esse DDN Energia no Rissard E eu vou bater Não vou dar Esse DDN Eu me recuso Cara Eu quero sobreviver Mano E tipo Os dois O problema é o Boltand Né É assim O fato de eu não ter Matado esse Mewtwo Agora vai significar Que ele tem seis energias Na mesa Ele pode me dar um boss Agora no Rissard E bater Porque é isso Que esse deck Vai fazer Ali ele está acertando Os Hammer E tal Ele sabe que ele morre Beleza Ele deu o Full Blitz Perfeito Só que assim Ele ter acertado Esse Hammer Foi ruim Porque o que que acontece Eu não consigo matar Os bichos lá atrás Eu precisava Dessa uma energia Pra bater 230 Lá atrás Mas vamos lá A partir desse momento Eu posso subir DDN Não preciso me preocupar mais Eu também tenho a opção Do Blouse agora Então tipo Na verdade O meu atacante Tem que ser o Blouse Né Vamos de Giraxi primeiro Eu quero soldadora Vou fazer o Oricórnio Cara Cadê essa rede Tem quatro redes No deck Não está vindo nenhuma Como assim Eu não posso gastar Muita energia Porque eu quero Ter as energias na mão Pra conseguir matar Ele de Blouse Veio as duas redes Excelente Vamos fazer a rede No Goom primeiro Na verdade É que meu Segundo Cremorão Estava nos prêmios Acabei de comprar ele Vamos descartar o Giraxi Preciso de duas energias Cristal Tem Pozard Tem Pozard né Meu filho Tem Pozard Aí jogou bola Fala Não Fala se não jogou bola Aí jogou bola Foram seis pras Em um turno Brasil Eita Pega Que deck Brasil Você é louco Mano Que deck é esse Brasil Olha isso Olha isso Não Tem Pozard Mano Eu ganhei ali No detalhe Vocês estão vendo Que se eu tivesse baixado O Dedene Eu tinha perdido Porque ele ia ter feito Boss no Dedene Raichu Nocaute Aí eu perdia Por isso que eu joguei ali Muito na calma Vocês sabem Tive que entregar o Marchedo Bati 20 ali certinho Porque aí depois Eu só pingo 10 Com o Zig Zagun E já levo Então tipo O Zig Zagun Cara Que jogou a bola Agora Que cantou a bola Mas o deck Ele é bem Dificinho de jogar Deixa eu acender a luz O que ele já está Escrecendo Ele é meio Dificinho de jogar Mas beleza Vamos para mais uma Então Bora ver aí Como é que vai sair mais O deck Eu curti bastante agora Bem senhores Bora que bora Perdemos a moeda mais uma vez Talvez meu oponente Me mande por primeiro Óbvio Novamente A culpa disso é minha De estar com o Sleeve Todo chamando a atenção Para o deck de fogo Todo mundo que joga Contra o deck de fogo Sabe O deck de fogo é ruim Estando por primeiro Você tem que mandar ele O ideal é ele ser segundo Demos um Mulligan Não sei qual é o baralho Do meu oponente E a gente abriu muito bem O nosso melhor starter aqui É o Giraxi Então Vamos lá Só que a gente começa Então a gente está Em uma situação Meio ruim E ele abriu de Delaney Que é bom Bom vamos lá Vou começar baixando O Rechizard Estágio Eu vou trocar Esse oricório Apesar de não precisar Podia manter tudo na mão Ahn Eu só vou trocar mesmo Porque Para gastar recurso Vou baixar o segundo Giraxi Crobat Energia Energia Outro Giraxi Rede recolhida Vou pegar aqui de novo E isso Caras Eu vou passar Eu não sei o que eu estou enfrentando Vamos ver aí Não adianta eu querer Ruxar muito com o Dex Eu não sei o que eu estou enfrentando Então Nesse momento Eu vou só deixar o mesmo Rechizard com uma energia Próximo turno Eu tento caçar a soldadora Tá Ele descartou o Marnie Eu acho que é Picarom de novo Bom A parte boa É que ele descartou uma Marnie Então É Picarom Tudo bem A parte boa É que ele descartou uma Marnie A gente vai jogar do mesmo estilo Que eu joguei a partida anterior A gente vai ali com a soldadora Para duas energias Para dar o GX E já matar o Bolt Porque inicialmente Ele vai carregar o bicho dele Então Ele vai deixar o Bolt na frente Que são dois Prises A gente já tem mais dois aqui Que é o É o Dedene O Cramorant Então já são quatro na mesa E o Crobat pode ser os dois últimos Ou até mesmo O outro Picarom Ele vai buscar o Mewtwo Ele vai jogar do mesmo jeito que o outro Tá As listas de Picarom São sempre iguais Quebrou o estádio Cara Eu realmente não entendi Ele deve ter uma segunda Marnie na mão Não é possível que esse cara não tenha Ah É óbvio Que ele tem uma segunda Marnie na mão A parte ruim É que eu tô com duas soldadoras Prises Cara Essa parte aí vai ser complicado Se eu comprar uma Vai demorar um pouquinho Essa match aqui Eu não vou conseguir segurar o Dedene Não vai ter jeito Essa match aqui Eu vou ter que ir pra Dedene nesse turno Eu vou tentar quebrar o estádio E ir pra Dedene Essa aqui eu não vou conseguir Não usar o Dedene Vamos aqui primeiro Comprei a soldadora Não me importa que a soldadora Seja pra um Porque eu tô conseguindo mais uma energia do turno Eu já Já bato com o GX O que eu quero é nocautear Ahn Eu posso fazer dois Guns e Dedene A mão tá bem boa Vamos aqui ó Zig Zagum Dez Rede Dez Isso aqui Com mais 230 250 Com mais 20 Já nocauteio de Marshadow Certo? Dá pra fazer mais um Tem um problema Eu não lembro se o Dedene tá no deck Eu acho que tá Tá Pegar o Dedene Switch Subo o Hesh Zard E Dedene Comprei energia Vou quebrar o estádio Com certeza Energia do turno E Blitz de labaredes 200 Beleza Naquele esquema Se subir o Mewtwo Já não tem Raichu Ele vai ter que subir o Dedene No Girat Ou Dedene No Crobate Se ele subir o Mewtwo Ele não tem Raichu Beleza Ele subiu o Crobate Então ele vai querer vir pra estratégia Do Raichu O que os oponentes geralmente fazem? Eles gostam de dar marini na sua mão Deixar você com 4 cartas E dar a bater de Raichu Pra você ficar paralisado E não recuar Então Eu tô com a Switch na mão Então nesse turno Do jeito que eu tô aqui Eu consigo recuar batendo Eu faço Switch Soldadora No Hesh Zard Tá Pra não ficar tão dependente De recuo Lembrando que eu já tô gastando As minhas redes já foram todas Então Essas são bem complicadas E não Esses não aplicaram não É Mewtwo Mewtwo puro Mewtwo com É Mewtwo elétrico Mewtwo né Mewtwo Mas beleza Ele fez Magnolia Que já significa que ele não vai dar Não vai dar marini na minha mão nesse turno Fez uma bola rápida Recuou né Subiu Ele tem que buscar o Raichu agora Se o Raichu tiver prize É enorme pra gente isso Tá olhando o deck GX do Incineroar não leva Ele buscou outro Mewtwo Provavelmente ele está com o Raichu Nos prêmios Isso é muito bom Estourou ali o Coco Pra duas energias E o que ele ser bater de full blitz É uma situação muito tranquila Com a quarta rede Eu consigo matar esse aqui Com o ataque do próprio Raichu E o finalizador é o Raichu Fora que eu posso jogar mais seguro ainda Sem precisar fazer a soldadora E nossa não gosto Nocautear aqui o DDN com o Outrageu Já leva também Tá Vamos lá Bom eu tenho uma energia só Eu vou pra opção Eu tenho a opção da soldadora Na verdade nem precisava ter feito esse cristal agora Pra ter feito no próximo turno Soldadora dá 230 Não leva Eu vou ter que comprar a última rede A chance é muito pequena De comprar a quarta rede Quer ver? Eu vou fazer a bola estima aqui Só pra me dar uma olhada no deck A quarta rede tá no deck Só que a chance é muito pequena E a partir do próximo turno Ele vai começar a mexer na minha mão Eu vou comprar três cartas com a soldadora Enquanto com o boss É certeza que eu faço um nocaute Cara Eu vou Não vou pegar nada E eu vou Pelo boss Tá gente Eu vou pelo boss mesmo Porque a chance Não é boa Que eu consegui Então vamos aqui Não vou nem ligar a energia Eu devia nem ter feito esse cristal Eu vou ter guardado esse cristal na mão Isso foi um pequeno misplay da minha parte Tá Porque Com o cristal na mão Agora que ele vai matar o Regisário Eu teria três energias E já a soldadora Então eu dei um pequeno misplay agora Mas tudo bem A parte boa é que eu comprei a soldadora Que eles estavam nos prizes E agora eu tô tipo A mercê Na verdade Eu errei aqui também O segundo erro meu É que eu tinha que ter puxado o Crobat Eu dei dois misplay nessa partida Eu ia ter puxado o Crobat agora Eu errei Se tivesse puxado o Crobat Eu tinha deixado o dedinho no banco Pra ter matado com o Cramorante Isso aqui foi um erro meu Tá Sabe aquele mal costume Que a gente tem Pior que agora eu dei o jogo pra ele Caramba A parte boa é que ele não Não fez o Não carregou nada Eu realmente eu dei um misplay aqui Caramba Foi um misplay bonito ainda Vou ter que tentar matar ele com o Blaus Realmente Vou ter que tentar matar ele com o Blaus Vou tentar Tentar matar ele com o Blaus Vamos mudar o Giraxi pro menos Fornalha Puta que eu misplayzaça hein mano Que misplayzaça Nem dá pra ter ganhado agora mano Provavelmente vai vir a bola pro Cramorante No seu ricórnio Quer apostar? 3-0 hein Olha lá Vem até o Cramorante Mano Caramba Era pra mim ter matado Era pra mim ter matado o Crobat com o 3d E o dedinho no banco pra poder matar com o Cramorante Mosquei Puta que misplayzão mano Caramba hein Fum misplayzaça hein Bom eu uso dois Cramorante no deck Ele não tem como fazer um Tag Bolt A não ser que ele use Tag Switch no deck Aí me quebra bastante Vamos lá Bom A Cusparada ela pode ser Em dois itens ela pode ser em qualquer lugar né Mas eu vou forçar ele Eu vou dar uma cusparada No Mewtwo Nesse aqui Eu vou forçar ele A ter que atacar com o Mewtwo de trás Que tem 30 Mas eu misplay Eu podia ter ganho agora Cara Eu fiz um misplay errado mesmo Era pra mim ter batido no Crobat Realmente eu não me liguei Agora ele vai fazer a Tag Switch Ele tá colocando energias no Mewtwo Provavelmente ele tem A substituição de energia Ele vai mover pra dar o GX Do Pincaron e vai matar dois Pokémon no banco Ele tá caçando isso Fora o GX Também tem o GX do próprio GX do próprio Mewtwo Que cura Cara Me esplayzasse a minha parte De verdade Bom Ainda tem a opção do Glauze Eu ainda tenho a opção de tentar Ainda tem um Deixa eu ver os recursos Como é que nós estamos de recuo Porque bom Tem dois Eu ainda tenho a opção do Glauzefalo Ó Viu dois Cristais de Fogo Primeiro eu vou descartar o Marshadow Pegar duas energias O Blaster tá no deck Soldadora tá no deck Bom A chance é boa Eu tenho a opção do Glauzefalo Vamos pro Glauzefalo O Glauzefalo provavelmente Consegue Vamos baixar o Glauzefalo Tô com dois Cristais de Fogo na mão Só preciso do Não preciso nem do Recuo Na verdade preciso sim Vamos fazer o Oricórion Eu preciso do Recuo Perfeito Acabou Caramba hein Quase hein Ainda bem que veio esses Cristais de Fogo Caramba Ainda bem que veio esses Cristais de Fogo Glauzefalo Fim do mano o deck Acabou E é isso senhores Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Puta deck Mano Esse deck aqui é incrível Eu ainda cometi uns misplays na partida Mas o deck se comportou lindamente Mano É um deck excelente Tira o meu chapéu pra esse deck De verdade Uma das melhores variantes de Fogo Que eu vi até o momento do formato É esse aqui Porque ele consegue responder Ali De formas bem práticas Os pokémons do oponente Seja no banco No ativo Você tem diversos atacantes Ali o Blasen Com quatro Cristais Combinou muito bem o deck O deck tá extremamente consistente O deck list tá na descrição Então se você quiser copiar essa lista Aí se você é à vontade Então é isso Eu vou ficando por aqui amigos Um forte abraço Não se esqueça de deixar o seu like O seu conteúdo O seu conteúdo O seu like Seu comentário Um abraço a todos Valeu Falou E a gente se fala No próximo vídeo Fechou? Fui Bora que bora